Um monte de livro e disco velho? Não é bem assim. Quem frequenta sabe da importância e da qualidade dos produtos vendidos em um sebo. É praticamente um mundo paralelo para os que são apaixonados por esse universo. E você não precisa andar muito para encontrar um por aí. Hoje a gente vai contar um pouquinho da história e das curiosidades dos sebos. Por isso eu vim até um sebo aqui no centro de Campinas, o sebo Casarão, e eu converso com o Gilberto, que é um dos sócios. Gilberto, muito obrigado por nos receber aqui. Me fala um pouco, o sebo tem alguma magia especial? Tem. O sebo, ele transporta a pessoa ao passado. E tem gente que se emociona pegando um disco ou abrindo um livro. Tem recordações. Ah, minha mãe cantava essa música para mim, não sei o quê. Então ele tem uma magia forte. O frequentador de sebo é aquela pessoa que geralmente busca coisas antigas e raras e também tem aqueles que buscam algo com um preço mais em conta. Evidentemente, um livro usado em bom estado, ele é mais barato que um livro de livraria. E mesma coisa com música, em termos de discos, de CD, de DVD, de gibi, de coisa assim. Mas Gilberto, quem frequenta um sebo hoje em dia com a internet e leitores digitais? Na verdade, a faixa está de 8 a 80. O pessoal que gosta de ler, gosta de música, não tem uma idade fixa. É bem variado. Na faixa dos 20 aos 35 anos é a maioria, mas tem gente de toda a idade. E o Gilberto ainda falou que muitos estudantes procuram livros específicos e que a procura é bem variada. Não tem só tiozão procurando aquela banda de rock da década de 70 ou adolescente atrás de heavy metal. É uma coisa surpreendente porque vem garoto atrás de Beatles e vem gente idosa atrás de Iron Maiden. Então é uma coisa bem complexa a coisa. Outro destaque é como o mercado mudou bastante. Antes as pessoas se livravam dos velhos discos de vinil, chegando a trocar dúzias deles por um ou dois CDs. Hoje é o inverso. A pessoa vem com uma mala de CDs e fala, olha, pelo amor de Deus, esse daí já morreu. Não, não, mas eu vou pegar um vinil em troca, dois. Então houve essa inversão de valores. Apesar dos discos, filmes, CDs, DVDs, o carro-chefe dos Cebos ainda são os livros. Se você tem dúvidas sobre a qualidade do que é vendido no Cebo, o Gilberto garantiu para a gente que todo o material passa por uma triagem e, se necessário, uma restauração para que você possa levar para casa um exemplar de qualidade. E o legal dos Cebos é que eles funcionam de uma forma bem informal quando se trata da compra e da venda e até da troca. Olha, nós trabalhamos exclusivamente no balcão, no caso de compra. A pessoa traz o produto, a gente avalia. Nós temos dois preços, o preço de pagamento em espécie e o preço de troca, que, evidentemente, o de troca é mais alto. Para nós é bom negócio e para quem leva também. Agora, a venda, além da loja, existe a internet. A gente tem instante virtual, então a venda pelo instante virtual é grande também. Representa mais de 20% da venda total. E lógico que todo Cebo sempre tem muitas histórias. E o Gilberto nos contou uma delas. Uma delas que eu gosto de contar foi uma vez, eu tinha uma loja aqui da Banra, era a mesma loja, e entrou um senhor, eu falei, eu posso te ajudar? Ele falou assim, olha, amigo, acho que não. Acho que não, porque eu, na verdade, estou procurando um disco há 17 anos e ninguém conseguiu me arrumar e eu estou neurótico atrás desse disco. Falei assim, poxa vida, do que se trata? Ele falou assim, é o tema do filme Bonequinha de Luxo, do Henry Mantini. Eu falei, ah, eu tenho aí. Você está brincando comigo, você está tirando com a minha cara. Não, não, foi no lugar, está aqui o disco. Quanto custa? Quatro reais. Você fala, poxa vida. Até que o homem pediu para ouvir as músicas quase duas décadas depois. Ele pôs na sacolinha, desceu. De repente ele voltou e falou, amigo, eu estou muito ansioso, eu não vou conseguir chegar em casa. Eu posso escutar aqui um pouquinho, só para matar a curiosidade? Ah, fica à vontade. Liguei o aparelho de som, ele pôs. Ele pôs uma faixa, olhou assim, meio de lado, pôs outra. Pôs outra e falou assim, pô, onde é que eu estava com a cabeça 17 anos atrás com a chave isso daqui legal? Um disquinho sem vergonha. Pôs o disco de bordo do braço e pôs embora. Agora, se o Gilberto tem história para contar, imagina essa gatinha que vive no selo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti